DJ Vitor Falcão, esse DJ é foda demais Na hierarquia da putaria o mais comentado, o mais falado, pô Vamos respeitar, filho da puta Aê concorrente, chega devagar, porque isso aqui é Vitor Falcão pra caralho Né não, parceiro? Aê Vitor Falcão, bota pra poder, caralho DJ Vitor Falcão, igual esse cara aí, ó Nem a NASA tem DJ Vitor Falcão, o DJ que faz putaria O DJ que faz dinheiro Pica de quatro Pica de quatro Pica de quatro Empinando Essa porra de rabo Esse Fabinho tá lançando a nova do Titaco Titaco, a pica Titaco, a rola Titaco, a pica Titaco, a rola Titaco, a rola Te taco, te taco, te taco, te taco, a pica, te taco, te taco, te taco, te taco, te taco, a rola, te taco, te taco, tá Pica de 4, pica de 4, pica de 4, hipnando Pica de 4, pica de 4, pica de 4, hipnando Essa forra de rabo, esse Fabinho tá lançando a nova Te taco, te taco, te taco, te taco, a pica de 4, hipnando Pica de 4, pica de 4, pica de 4, hipnando